Bom dia, irmãos! Bem, hoje estudaremos a carta endereçada à Igreja de Sardes, que é a quinta igreja do Apocalipse. Então, vamos iniciar com uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos oriente nesse estudo? Vamos lá! Senhor meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão participando, Senhor Deus, deste estudo. Ilumine nossos corações e nossos entendimentos. Em nome de Jesus, amém. Bem, a cidade de Sardes, onde ficava localizada essa igreja a qual estudaremos, ela ficava numa região montanhosa da Ásia Menor, que hoje é onde fica a Turquia. Na época, era chamada de Ásia Menor por ser uma península da Ásia. Era uma península que se alongava, fazendo fronteira com a Europa. Então, essa região ficava bem ali naquela localidade. É interessante nós comentarmos que hoje, a atual Turquia, tem uma cidade lá muito bonita, chamada Istambul, e é a única cidade do mundo que ela pertence a dois continentes. Mas isso foi só uma observação. No passado, a cidade de Sardes viveu momentos gloriosos como capital de um império que se chamava Lídia, que por si não é nome da minha mãe. Gabava-se de sua posição estratégica inabalável porque era construída no topo das montanhas, na sua acrópole. O que é uma acrópole? A acrópole é a parte da cidade que era construída nos relevos mais altos para melhor se defender de ataques. E ali, nessa localidade, chamada da acrópole, construíam os palácios, os templos, faziam comércio. E por isso, a acrópole também era conhecida como um lugar sagrado. Bem, exatamente nesse contexto, onde havia também cultos de adoração, com vários rituais, a uma deusa chamada Sibeli, e entre outras coisas mais que aconteciam ali naquela localidade, é exatamente nesse contexto de luxo e idolatria que sobrevivia a igreja cristã, que foi duramente exortada por Jesus, conforme veremos a seguir. Agora vamos ao texto bíblico. Eu peço a vocês que acompanhem suas bíblias ou celulares. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, leremos de 1 a 6. Ok? Vamos fazer essa leitura. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Agora vamos voltar ao texto para uma melhor compreensão. Vamos continuar com as nossas Bíblias abertas em Apocalipse capítulo 3. Sabemos que toda carta tem um imitente e tem o destinatário. Vamos ver quem é o imitente desta carta dirigida ali à igreja de Sardes, aos cuidados do seu líder. Ele começa dizendo, ao anjo da igreja de Sardes escreva. Quem é esse anjo? O anjo se refere ao líder local da igreja, poderia ser um bispo, na atualidade seria um pastor. Ele é o responsável da orientação espiritual da comunidade. E quem emitiu a carta? O Senhor Jesus Cristo. Como nós chegamos a essa conclusão? Vamos voltar ao versículo 1. Diz o seguinte, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras, você tem forma de estar vivo, mas está morto. Bem, vamos voltar a essa questão. Jesus Cristo, ele faz a seguinte menção, os sete espíritos de Deus. O número 7 já tem uma simbologia que é um número da perfeição. Ele significa completude. Então, todas as vezes que nós vemos esse número na Bíblia, ele tem exatamente esse sentimento, que é algo assim realmente completo. Então, os sete espíritos é a plenitude da manifestação do Espírito Santo, que estava sobre Jesus e que Jesus enviou à terra. E hoje, esse espírito também está sobre nós. Bem, então agora nós já sabemos quem emitiu a carta, né? Ela foi emitida pelo Senhor Jesus Cristo e foi escrita através do apóstolo João, que na época ele era o último apóstolo vivo dos dozes que andaram com Jesus Cristo. Inclusive, nessa época, como a maioria de vocês sabem, João escreveu da ilha chamada Pátimos e nesse momento ele estava exilado. Bem, a respeito ainda dessa figura do Espírito de Deus, simbolizado pelo Espírito Santo, existe uma figura interessante desde a antiguidade que é um candelabro, tá? E a figura desse candelabro, ela tem sete braços. Então, essa figura, ali a gente pode representar o Espírito do Senhor, o Espírito da Sabedoria, o Espírito de Entendimento, o Espírito de Conselho, o Espírito de Poder, o Espírito do Conhecimento e o Espírito do Temor ao Senhor. Então, essa reunião desses sete Espíritos estão centrados na pessoa única do Espírito Santo de Deus. Então, como eu disse, se nós olhássemos a figura de um candelabro com sete hastes, com sete braços, nós poderíamos pensar que, apesar de ter todos aqueles braços, ele é uma peça única. Então, é uma figura que pode ser muito bem representada. Tomara que nós consigamos colocar aí no vídeo essa figura para vocês observarem. E, a respeito dessa figura do candelabro, nós podemos ver no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, ele diz o seguinte. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito Santo que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, aqui, o profeta Isaías já estava fazendo essa previsão, essa profecia a respeito do Messias que ainda viria. Então, sobre ele recairia todo esse Espírito de sabedoria, de majestade, de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. Bem, agora também nesse versículo tem um diagnóstico muito triste. Estás morta, está no versículo 1. Mas, como assim? Vejamos, é interessante que não havia perseguição nessa igreja de Sardes. Como acontecia em Éfeso. Não havia punição por não adorar o imperador, apesar de que existiam os adoradores. Mas, os cristãos, pelo menos nesse momento aqui, eles não eram condenados pelo fato de não prestar essa adoração. Eles podiam tranquilamente continuar com o seu culto na igreja. Não havia heresias na igreja, não havia divisões, prestavam belos cultos. Enfim, aparentemente, tudo corria bem. Então, por que Jesus Cristo disse que ela estaria morta? Principalmente, se referindo ao seu próprio líder, que refletia todo o contexto daquela igreja. Podemos concluir que a igreja de Sardes tinha de tudo, mas faltava o principal, a presença do Espírito Santo de Deus, que é quem dá vida à igreja. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não temos amor aos perdidos e, principalmente, nós não temos amor ao Evangelho nem às causas nobres de Jesus. Então, toda a igreja que vive só de aparência, continua morta. Não basta apenas ter uma vida religiosa e cumprir obrigações. Deus olha o coração do adorador, seu relacionamento com ele, sua atitude de amor com relação ao próximo. No versículo 2, nós vemos Jesus volta a chamar atenção com a seguinte expressão. Bem, aqui, Jesus nos adverte a reter o que ainda temos de precioso. O que nós temos de precioso hoje? É exatamente o que nós devemos de reter, o nosso relacionamento com Deus, a busca da palavra de Deus. Podemos cair, apesar de... sim, podemos cair, mas a palavra de Deus nos afirma. Se cair, diz, temes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quem é o nosso acusador? É o inimigo de Deus. Mas se nós cairmos, nós pedimos perdão a Deus, ele nos acolhe. Então, aqui, Jesus nos adverte, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus, no entanto, nós podemos nos levantar. No versículo 3, diz o seguinte, Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. É interessante, irmãos, que essa expressão, virei como ladrão, era muito conhecida do povo de Sardes, porque no passado, Ciro, rei da Pérsia, invadiu a cidade, que era estrategicamente protegida numa acrópole, no alto de um penhasco. Isso ocorreu pelo descuido de um soldado, que deixou cair seu capacete muralha abaixo, justamente quando Ciro estava na espreita, nas encostas mais baixas da cidade, estava só observando. Então, esperou que o soldado viesse buscá-lo, seguiu, e descobrindo o atalho, à noite invadiu a cidade, inesperadamente com a sua tropa, como um ladrão. Então, o recado é esse, vigie e estejam atentos. No próximo versículo, que é o versículo 4, aqui do livro de Apocalipse, diz o seguinte, No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vértices. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, Jesus fez umas observações duras a respeito, mas a igreja não estava totalmente morta. Aliás, uma igreja, às vezes, tem esse tipo de pessoa, tem os mortos, tem os quase mortos e tem os vivos. Aqui, Jesus vai na contramão de uma das vaidades do povo de Sardes. Sabe o que é? É que o povo de Sardes se orgulhava da arte de tingir lãs e tecidos coloridos. Jesus promete andar com as fiéis vestidos de branco, que era exatamente o oposto daquilo que se orgulhava a cidade. É interessante também, quando nós vemos filmes da era cristã, A gente vê a maior parte do povo pobre sempre com aquelas roupas beijas, clarinhas e tal, sem cores, e os nobres com as roupas tingidas, porque o tingimento naquela época era realmente caríssimo E era obtido através da pigmentação de molusco, algumas ervas, enfim, era uma questão de preço que acabava se tornando caríssimas essas roupas. Bem, e no entanto, Jesus não olha as aparências. Ele disse, eu andarei com vocês com vestes brancas, porque o branco, ele significa pureza, ele significa essa magnitude que somente Jesus pode nos dar. E na transfiguração, as vestes de Jesus, elas eram, sabe de que cor que elas estavam? Eram brancas, mas elas se tornaram brancas como a luz. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 2. Também em Mateus, capítulo 28, versículo 3, diz o seguinte, Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Glória a Deus! Agora, tem umas curiosidades sobre vestes. As vestes representavam mais que roupa para cobrir o corpo. Em ocasiões cerimoniais, representavam empoderamento. Aliás, atualmente a gente ouve muito essa palavra, né? Se empoderar. Mas, quando José se tornou governador do Egito, Faraó mandou que o vestissem com roupas nobres, de linho fino, etc e tal. Bem, as roupas também, as vestes, tem outro significado. Nós vemos na Bíblia, pessoas que quando estavam tremendamente tristes, Elas rasgavam as suas roupas ou se cobriam de saco. Mas, gloriosamente, Jesus Cristo vai nos cobrir com vértice branco. No versículo 5, nós ouvimos já falar no livro da vida. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, Mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Nosso nome é a nossa identificação. E o nosso coração salta de alegria quando alguém especial nos chama pelo nome. Não é verdade? Nosso nome, escrito no livro da vida, Será apresentado por Jesus diante do pai e de seus anjos. Bem, o conceito de livro da vida também é citado no Velho Testamento. Mas é interessante que aqui, nessas cartas do Apocalipse, É a primeira vez que o livro da vida, ele é citado. Especialmente no salmo de Davi, salmo 69, versículo 28, O salmista Davi também se refere a ímpios em contrapartida com esse livro da vida. Ele diz o seguinte, ele pede que sejam riscados do livro dos vivos E não sejam escritos com os justos. Então, já essa questão de livro, já era de livro da vida. Aqui ele cita como livro dos justos. Mas, nós sabemos que nosso nome, ele está escrito de uma forma muito especial. E pelo fato de nós termos Jesus como nosso único e insuficiente salvador, Nós teremos o nosso nome apresentado ao Senhor e aos seus anjos pelo nosso salvador. Uma outra coisa interessante também, ainda no Velho Testamento, É que o profeta Daniel também menciona um livro Que contém o nome daqueles que serão salvos num tempo de angústia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Que se levanta a favor dos filhos do seu povo, E haverá um tempo de angústia, Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, Todo aquele que for achado escrito no livro. Então, nós vimos aqui, que essa questão do livro da vida, Ela já é um conceito, já do Velho Testamento, E agora, Jesus Cristo fala claramente a respeito desse livro, Que nos glorificamos no Senhor, por estarmos nele. Agora, finalmente, aqui no versículo 6, diz o seguinte, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é a última advertência para a igreja de Sardes. Também é para nós, Pois as administrações de Jesus, Elas são universais para as igrejas de todos os tempos, Inclusive para nós. Que Deus nos abençoe, E até a próxima, se Deus quiser.